Pode ser esse, amigão, fazendo um favor? Valeu, valeu Eu sou repórter e cinematográfico, sou freelancer Então não é pra filmar não, por favor, aí, desliga isso aí Pô, Joe, eu tô em via pública, eu tô gravando aqui Não, desliga isso aí, cara, não, desliga isso aí Eu trabalho com isso aqui, ó Eu preciso desligar isso aí, não é pra você filmar Desliga isso aí O senhor vai atrapalhar meu trabalho mesmo? Pô, atrapalho sim, desliga aí Então me faz um cordão de isolamento e eu gravo atrás Então tá bom, vai pra lá Beleza? Por favor Se você continuar filmando, eu vou prender você por desobediência Não, mas ó, eu sou repórter e cinematográfico Se você continuar filmando, eu vou te prender por desobediência Eu tô te dando uma ordem legal Sim Você para de filmar Tudo bem, tá bom? Beleza Só pegar o que é aí, ó, o seu dólar Isso, pode, mano, é cabo do seu dólar, tá bom? Beleza, fica isso Se você continuar, eu vou... Pessoal, ó, pessoal, vamos pra gente, vamos pra lá, ó Vem pra lá, por favor É, eu... Debrade 2 e 10, keep it up 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 Debrade 2 e 10, keep it up